Música Eita, não deixa da festa, mesmo com toda a cega, apontando em solidão. Talvez pouca gente perceba que tem um mapa aproximado, tem nova decoração. Se dizem que temos pobreza e atingui a natureza, contra isso eu digo não. A verdade é a desfatura, do petróleo ao botão. Isso prova que temos em queda, embaixo e em cima do chão. Procure por aí que fora, cabra que a cordança é a hora e da enxada lança a mão. Procure mulher com dez filhos, que quando a palma da mão não alimenta, bebe nele que desnumeta e nenhum da paladão. Procure por aí a fora, quem melhor que a gente canta, quem melhor que a gente cansa, o chote, o chachado e o baiano. Procure um mundo na cidade, com a beleza e a claridade, com o ar e o do chão. Música Procure um mundo na cidade, com o ar e o do chão, o 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 chão. Eu acho que eles são muito muito. A coisa é muito muito muito. O pessoal lá dentro do país. O chão, 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 o chão. O pessoal lá, vem com os cidadãos. Eu acho que eles vão ter perguntas. Então, vamos aos cidadãs, vamos aos cidadãos. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. O que é isso? Paraíba. Marcos, acho que o drivo é um estado negro, né? É paraíba, né? Ah, paraíba, é um dos, três, três. Mas está tudo perdido mesmo, né? Mas olha, quando eu estou com o pai, eu vou viajar e preciso para conhecer uma coisinha do meu estado paraíba. Aqui nós temos muitas comidas frutas típicas paraibanas, mas eu gosto mais do chaleiro de bole. Bocada de bole, quer dizer, também tem o artesanato, que é uma das nossas artes. E o típico paraibano está de forma muito boa. Música Pois é, vai esquentar e acabou. Mas agora eu vou virar vocês até o nosso sentimento. Música Música Ei, e o chão pessoal que estamos estudando no Nordeste é? Ah, sim. Música 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 Yes! Vamos! Aqui nós temos muitas típicas danças, como o tambor do crioulo, dança do corpo e dança de São Gonçalho. Temos muitas variações de comida, como obeca e fechado, deliciosos, sem contar o nosso alçalho ajustado. Yes! Obrigado! Já vamos, Na! O mesmo lugar de um alçalizinho comum é de dançar. Sim! Sim! Obrigado! Opa! Já chegaram? Bem-vindos ao meu senhor! Thank you! Let's go! E não, que é uma rapadurazinha bem doce! Rafa... 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 Tem o cabalho marinho, festa da minha animada, da toda a rapaziada, da dobra, do cabelo. Nossa culinária é rica, em tradição e sabor. Tem moscú, tem macaxeiro e tem o grão de valor. Tem um xixi de galinha, a padeira com farinha, que não foi por muito mais. Essa pele é muito boa, pela imensa, tem o grão de valor, não foi por nada. Não apereça tanto veste, só deixo o meu mal veste, o último pague a água. Obrigado.